Tudo bom, pessoal? Nossa, ainda não resolveu aqui meu dedo, mas vamos lá. Hoje é final de semana, sábado mais especificamente. Fim de tarde, eu passei aqui no escritório porque eu acabei de sair de uma feira de franquias que teve aqui em Houston. E eu achei a coisa mais legal do mundo. Apesar de eu não gostar de franquia, eu acho que muitas ideias vieram ali, surgiram ali. E eu vou falar pelo menos umas três aqui pra vocês. Hoje eu vou falar uma. Vou gravar mais uns dois vídeos porque senão eles vão acabar ficando muito longos. E eu não gosto de ficar fazendo vídeos muito alongados porque eu acho que cada um tem um objetivo. Então vamos lá. Essa feira foi fechada pra pessoas interessadas em negócios. Então você tinha que fazer um cadastro, você recebia um convite, você ia lá. Cada stand, eram 30 stands, cada stand você era atendido com mais 5 ou 6 pessoas, no máximo. Porque eles queriam realmente dar uma atenção e explicar mais sobre a franquia, sobre a história e sobre o negócio. Eu particularmente gostei de três negócios ali. Muitos outros muito legais, muito legais mesmo. Mas eu acho que não tem absolutamente nada a ver com o perfil dos meus clientes ou com o perfil dos negócios que meus clientes querem abrir. E eu selecionei esses três. Primeiro deles que eu quero falar pra vocês aqui que eu fiquei, de verdade, eu fiquei apaixonado e achei muito legal. Então, limpeza a laser. Não sei se vocês já viram, eu vou deixar aqui na descrição alguns links pra vocês assistirem. Eu achei fantástico, fantástico, fantástico. Eu mesmo vi diversas utilidades praquilo, né? E o custo de uma máquina daquelas, ele não é alto. Então, ele consegue encaixar perfeitamente em algum negócio que as pessoas estão começando aqui nos Estados Unidos. Que pode dar uma renda extra, que pode ser pra um visto E2, que pode ser pra uma estrutura de L1, que pode ser pra você ganhar um dinheiro a mais paralelamente ao seu business. Então, eu achei super legal. O que que acontece? Existem alguns formatos de máquinas, tá? Uma é pra fazer limpezas de peças pequenas, onde você coloca dentro da máquina. Ou seja, ela é uma máquina mais ou menos desse tamanho assim, deve ter um metro, mais ou menos de largura, por um metro de profundidade. Você coloca uma peça ali, ela faz o scanner da peça, depois ela vem com o laser desgastando a capa da peça. Ou seja, ela vai fazer toda a limpeza daquilo. Aquilo serve pra você limpar prataria, serve pra você limpar peças metálicas, serve pra você retirar tinta de algumas coisas, serve pra você estampar tinta em algumas capinhas de celular, por exemplo. Serve pra você gravar o nome no fundo de relógio. Ou seja, essa mesma máquina, ela faz todo esse trabalho, tá? Essa máquina custa mais ou menos 12 mil dólares. E uma outra máquina que eu achei fantástica, genial, muito legal. E essa, pra você que tem dealer, pra você que tem empresa que mexe com oficina, com esse tipo de coisa, é um serviço super legal. E ele tava me falando, um serviço desse de limpeza custa em torno de 2.500 dólares. Ou seja, você que vai vender seu carro. Na hora que você pega seu carro que já tá mais usado, tem 10 anos, foi um exemplo que ele usou, inclusive. Você pega carro de 10 anos, o escapamento tá enferrujado, o motor tá com aquelas marquinhas de óleo, ou tá com aquelas marquinhas de ferrugem. Quando você passa essa máquina por cima, que ela é uma máquina manual, ela vai na mão, você não coloca a peça lá dentro, ela vai na sua mão. Coloca aquele visor, parecido com um visor de solda, de Wallen. Então, é solda, né? Eu acho que esse é o nome em português. Aquelas que você coloca lá o metal e saca aquele fogão em cima. É solda. Você coloca uma máscara daquela e vai limpando, vai passando o laser por cima da parte metálica. Ele fica branquinho. Eu vou colocar aqui pra vocês, parece peça nova. Eu vou colocar aqui pra vocês também no link da descrição, alguns vídeos pra vocês verem do que que é. E isso daí, esta máquina especificamente ali, nessa feira custava 14 mil dólares, essa móvel, né? E você consegue cobrar, em média, 2 mil dólares por serviço. E a pessoa pega um carro, vai num dealer, faz uma avaliação. Ele olha, o carro tá meio derrubado. Ele não consegue fazer uma melhora naquele preço. Mas, às vezes, ele gasta 2 mil dólares e consegue ganhar 4, 5 em cima a mais na avaliação do carro dele, por o carro dele tá mais apresentado, por o carro dele tá mais legal, tá mais bonito. Então, eu acho que isso é uma coisa super bacana. Isso pode ser usado, inclusive, a porta da minha casa, ela é metálica. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Quando passou agora o furacão, a soleira dela, que também é metálica, né? A porta inteira é metálica, batente, metálica, tudo metálica. A soleira dela deu infiltração de água e ficou umas bolinhas na tinta. Ali, com certeza, vai ter que raspar aquilo e repintar. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, eu vou pintar a porta inteira. Contrato um cara pra fazer uma esfoliação inteira na porta, com esse laser. Vai ficar tudo lisinho, limpinho, na hora que vier um isolante, na hora que vier uma camada de tinta. Isso vai durar muito mais do que se eu simplesmente mandar raspar e pintar, lixar e pintar aquilo, né? Então, com certeza, fica um serviço mais bacana, mais apresentável, com uma qualidade legal. E pode ser uma dica pra você abrir o seu negócio aqui. Seja pra E2, seja pra L1, seja pra algum outro business pra você ter um dinheiro extra. Fica essa dica aí pra vocês. Eu não vendo nada, não trabalho com eles, não tenho parceria com eles. Vou deixar o link aqui, quem tiver interesse, entre em contato com várias empresas. Essa empresa que eu tô deixando o link aqui não é uma das que estão vendendo a franquia, porque eles só vendem a franquia inteira, eles não vendem a máquina. Eu vou deixar na máquina aqui. Não vendo, não sei, não tenho contato com ninguém. Vocês mesmos procuram. Eu tô trazendo aqui só a ideia e a dica pra vocês. Vou gravar mais dois vídeos, são três desses aqui que eu gostei nessa feira. E se for aparecendo alguma ideia, eu vou trazendo aqui pra vocês. Deixa aqui no comentário se você gosta desse tipo de vídeo, porque geralmente esse tipo de vídeo costuma ter um pouco menos de visualização do que os outros. Eu queria algum feedback de vocês, se é bacana a gente continuar gravando esse tipo de vídeo com ideias de negócios, ou se cada um procura o seu aí, e a gente não perde tempo com isso. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado.